Oi taurinos, vamos lá pra leitura de romance de vocês, é pra quem tem só lua, ascendente, Vênus e Júpiter no ciclo de touro Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal, já vou começar, tá aqui rapidinho, a introdução Com o espírito dos animais, depois que eu vou aprofundar com o tarô, tudo que eu uso aqui tá na descrição do vídeo E nem sempre é pra você tirar, pelo amor de Deus, entenda isso, eu imploro Vocês querem que eu fico de joelho? Eu fico de joelho, eu me arrasto no milho Entenda isso, tá, touro? Vê esses outros signos do seu mapa, lua, ascendente, Vênus e Júpiter, sempre, tá, mesmo se ressoar aqui A tiragem pode vir espelhada quando a situação da tua conexão sai da tua tiragem, então pelo amor de Deus Se eu focar num personagem na tiragem, não necessariamente você é a pessoa, tá, você bota na tua realidade Mas se essa pessoa, você tem que falar por você, você não pode falar por outras pessoas que estão vendo o vídeo, né, touro? Sempre tem alguém que fala, comenta isso, mas se essa pessoa É, aranha, aranha, aranha invertida Ai, muita carta, vamos voltar aqui Ai, esqueci que tá com ventilador na minha frente aqui É, chita Tá muito quente aqui e o meu ar-condicionado quebrou o controle, gente Eu tive que concomendar outro Alce Ovo dourado Ovo dourado aqui Que coisa estranha Me fala desse aranha invertida aqui Cisne Ui, tem um olhão aqui Cara, que coisa estranha Eu tô vendo mais de um cenário aqui Mais uma carta especial Mais uma carta, ver se eu consigo entender melhor Unicórnio Ah, entendi Não O touro Agora entendi É um dos cenários que eu tava imaginando Touro, olha só Aqui Algum de vocês vão ter uma surpresa meio chatinha Sobre a sua conexão Você vai descobrir que a tua conexão Tá gostando de outra pessoa Sinto muito Essa aranha aqui invertida É como se você estivesse correndo atrás de uma pessoa Que você nunca vai conseguir alcançar essa pessoa Porque o universo tirou da tua energia essa pessoa Essa pessoa já tem outra energia Outra pessoa na energia dela É como se você estivesse andando em círculos Rumo a lugar nenhum Então aqui É como se o universo estivesse Você tá sentindo que tá perdendo uma conexão Você tá querendo reverter a situação E você vai fazer de tudo pra tentar chegar nessa pessoa Conversar com essa pessoa Contar essa pessoa O universo nunca vai deixar você Não vai, não vai Você nunca vai conseguir encontrar essa pessoa O universo sempre vai dar uma Para de insistir nessa pessoa Touro Tem uma pessoa aqui que nem tá falando mais com você Eu tô sentindo desespero da tua parte Essa pessoa até gosta de outra De outro aqui Não tá afim não Eu tô sentindo Essa chita de um desespero da tua parte Não sei se é uma pessoa que já gostava de você Você achava que gostava Eu fiz uma tirada de leão pra isso Você tá tentando encontrar uma pessoa Se encontrar com essa pessoa Pessoalmente Porque você não quer deixar essa pessoa ir embora De uma certa forma É como se você estivesse vendo Tirada de romance há muito tempo Sabendo que essa pessoa é a pessoa da tiragem Que gosta de você Que tá na tua energia Que vocês têm uma conexão de almas Só que vai acontecer alguma coisa Ou eu não sei que vai Essa pessoa não vai mais ficar na tua vida E você não quer Não se conforma Deixar essa oportunidade ir embora Então aqui Não sei se aconteceu alguma coisa Que você perdeu a sua conexão E de repente até gostava de você Ou já não era pra ficar mesmo É como se você ficasse andando Você vai tentar de tudo Pra encontrar essa pessoa Você nunca vai conseguir Isso que eles estão falando Se você tem leão forte do mapa Pode ser pra você mesmo Pra você mesmo Secret traveler Mas o universo vai precisar de insistir Nisso aqui Eita Foguinha Nebuloso Vá devagar Pegue tempo Eles estão falando Que você só vai perder teu tempo Algum de vocês Gente é uma pessoa Que gostava e deixou de gostar Já tá até com outra pessoa A energia dela já O dele Eu acho que é um homem A maioria de vocês Eu falo que é um homem Mas pode ser uma mulher Não sei Tem uma intervenção divina Que o unicórnio Entende de sacerdotisa Em cima dessa pessoa Essa carta faz uma coisa Nebulosa Falando pra vocês devagar Quer dizer Vamos lá Mais um Território desconhecido Você está exatamente Onde deveria estar Vou deixar aqui Vastas vistas Expando seus horizontes O universo pode ser Abrir caminhos Pra novas conexões Eu tô Tem alguma coisa aqui Essa carta fala De alguma situação Destinada na tua vida Uma situação Um evento Uma lição Que tinha que aprender Então aqui Aconteceu alguma coisa Que pra essa conexão Tá indo embora Tá indo embora Porque você não Aprendeu uma lição Muito importante Muito forte isso aqui Essa carta fala de coisas Destinadas mesmo Você está exatamente Onde você deveria estar Como se estivesse Exatamente onde deveria estar Que o universo programante Antes de você nascer Alegria e drelente Abra seu coração Para alegria Ai vai ficar muita carta aqui Vou botar mais pra cá Já vem no tarô né Temperança Fala de reconciliação De paciência Gente Socorro A morte Não foi no baralho Ó A justiça Quendo aparecer aqui Um enforcado Invertido Só voando Eu vou pegar Tá Saiu sozinho Você vai sacrificar Não vai conseguir ver Essa pessoa A imperatriz Aqui embaixo Ah Imperatriz Aquela conexão De alma Tem um Imperador O Austin Tem um Imperador Imperatriz Aqui eu quero ser Imperatriz Essa pessoa Eu não me conformo De não ser mais Mas é Aconteceu Aconteceu Alguma coisa Aqui Toda Eu já falei As tiragens Até que eu não conformo Perder essa conexão Roda da fortuna Não adianta Roda da fortuna Já era Gente Ai que só Sai essas tiragens Que saco É porque eu falei Que era o ano Da verdade Lá no final Do ano passado Dois de ouro Falou de fazer Um maior malabarismo Sabe Eu sei o que fazer Enforcado Invertido Ouro O diabo É um pavor Forcado Invertido Oito de copas O que eu falei Para vocês Gente Oito de copas A pessoa Indo embora Touro Touro Não adianta Insistir mais Esquece a pessoa Esquece Bom Mas você fez semana passada Uma tiragem Falando que a pessoa É uma pessoa Que essa aqui É uma pessoa Que já não era Para ficar na tua vida Mesmo Ou então É uma pessoa Que gostava De você Mas tem alguma coisa Que aconteceu Deixou de gostar É assim que funciona Assim É assim que funciona Ai de copas Ai de copas Foi por oito de copas Ai ai Nem começou direito Já acabou A força Fala De você tentar Segurar Uma situação Vai A morte Touro Finalizações A morte É uma finalização Que não tem volta Não tem mais volta Nessa vida Não tem mais volta É morreu mesmo Pode ser alguma coisa Aqui Nove de pausa De andar na dor Nove de copas Com três de ouro Ai meu Deus do céu Três de ouro Ai eu não sei Então já foi triângulo Essa pessoa pode estar conhecendo Outra pessoa já Ela tá até feliz Com outra pessoa Já tá querendo Algum de vocês Vão descobrir Vão desconfiar Que essa pessoa Tá com outra pessoa Conheceu Do nada Conheceu outra pessoa Ou reencontrou Uma outra pessoa É que a pessoa Tá feliz Inclusive Nossa Quatro de ouro Uma pessoa triste Aqui No meio No meio No meio dessas moedinhas Aqui Três E que o três de ouro Tá com uma nove de copas A lua Nove de espada Um desespero Meu Deus do céu Você vai começar A desconfiar Que essa pessoa Tá de papinho Com outra pessoa Ai Tô Eu tô assistindo Que é uma conexão Que você perdeu Lua Rainha de espadas Rainha de espadas Você tá tentando Falar com essa pessoa Eu tô assistindo Você quer ir pessoalmente Até essa pessoa Três de paus É hora de agir Rainha de espada É por quê? Porque provavelmente É uma pessoa Que pode não estar Te procurando mais Em whatsapp Não curte mais nada teu Mas você quer ir Até a pessoa Sete de copas Não sei o que fazer Mais Eu não sei mais O que fazer Aqui Você quer ir até a pessoa Um alto desespero Inclusive Rainha de ouro Imperatriz O diabo É um pavor aqui Sinto muito Essa imperatriz É outra pessoa Essa imperatriz é outra pessoa Nem essa pessoa Teve uma coisa de influência Errada Fala Fala essa imperatriz aqui Seu lado tocando Quatro de ouro Mas quem é essa imperatriz aqui Sua cabeça fechada Algum de vocês foram influenciar Três de copas É uma outra pessoa Já vem gente comentar Eu não sou uma pessoa influenciável Eu não sou manipulação Gente Tem gente que manipula Você não percebe É manipulação Tá Quantos relacionamentos abusivos existem A base de um relacionamento abusivo É manipulação Se não for com você Tá tudo bem Porque eu tô sentindo Que algum de vocês Fizeram alguma coisa errada Que foi muito grave Mas porque foi É Manipulado Por alguém Pra fazer isso E isso reverberou No romance Porque algum de vocês Sabe imperatriz com o diabo É uma essa pessoa É quem é Eu não sei Porque tem mais gente envolvida Aqui Daí a pessoa Você tava num grupo de pessoas Que tinha uma pessoa maldosa Que ficou falando mal De alguém Pra todo mundo E você comprou Esse Me disse Caiu assim De Aí Você de copa Fazer um grupo de pessoas Nobre de espada Tá com o diabo junto Muito forte Essa mulher Algum de vocês Tá Pra todo mundo Dois de copas Cinco De copas Ai meu Deus Seja Vocês duas cartas Estão aqui Quer dizer Dois de copas Tá aqui Por quê? Cavaleiro de pau Essa pessoa já tá em outra Ai Estou Me dá energia Me dá energia Da imperatriz Me fala dessa imperatriz Aqui A pessoa Quatro de espada Invertido O quatro de espada É uma carta Que fala de racionalidade Ela é invertida Uma pessoa Você De alguma forma Diretamente Ou indiretamente Foi influenciado Por uma pessoa Que não vale nada Não sabe O que tá Falando Algum de vocês Tá Você é a carta Da racionalidade Ela é investida A pessoa Não sabe Nem o que tá Falando Sacerdotiza Com a justiça Roda a fortuna Reverberou No teu destino Seu justiça Fá de carma Algum de vocês É uma pessoa Que trabalha Com espiritualidade Por causa da sacerdotiza Que te levou Pro caminho errado Roda a fortuna Algum de vocês Algum de vocês Foi outra coisa Que você fez Que não Nove de espada Preocupação Muita preocupação Quatro de copas Apatia Seis de copas Saudade Do ano passado Essa pessoa Te amava No ano passado Não é mais Dez de pausa É um peso Tá carregando Aqui Enforcado Com páginas De copas Aqui fala De você olhar Uma situação Com uma outra Perspectiva Tem alguma coisa Que teve uma coisa De engano Aqui Algum de vocês Teve uma coisa De mal dizer Nos bastidores Sobre alguém Ou um grupo De pessoas Alguém te influenciou Ficar contra alguém Você foi manipulado Essa pessoa Não sei o que aconteceu A touro Cada um de vocês Vai ser diferente Mas pra eles Foi uma coisa Pra eles Foi uma coisa grave Do de espada Faz negação Os amantes Com cinco De paus Ó Alguns de vocês Estavam acreditando Tem que falar sempre Porque eu faço Contudo particular Em dinâmica De chama Gêmea Se você tinha Uma conexão De almas Que eu sabia E gostava De você E você ficou insistindo Nessa crença Eles retiraram A conexão De você Porque eu falei Pra vocês Não acreditarem Nisso Cinco de pauta Estou assistindo Um monte de gente Aqui Não Esse é o mais Gêmea Existe Se debatendo Aqui Dá muita energia De todo mundo Ninguém quer baixar a guarda Todo mundo quer Defender essa ideia Porque a ideia é certa Não sei o que Não sei o que Se você tem Vídeo forte no mapa Liga o alerta Touro Vou estar lidando Com alguém de vida Simplesmente O fato De acreditar Nessa dinâmica E ficar insistindo Nisso Achando que a conexão É isso E já tiram De conexão De você Ah Não está merecendo Cavaleiro de espada Eu tenho uma missão Com essa pessoa Estou falando pra vocês Eu tenho uma missão Divina Essa imperatriz Aqui Tinha saído Sacerdote Algum de vocês É uma pessoa Que influencia Espiritualidade Influencia errado Aí você ficou Comprando essas ideias Aqui Aí já era Aqui Tua energia Eu não sei Pra que lado Que eu olho Algum de vocês É outra coisa Tem uma missão Com essa pessoa Assim Minha chama gêmea Minha chama gêmea Ah Ai o resultado Gente Teve gente Insistindo Só que eu nem vou ficar Entrando muito Nesse detalhe Não Vou tirar o The Power of Love Deixa eu ajeitar Deixa eu ajeitar Rapidinho Ação Você Você tem a coragem De expressar As cores únicas E amorosas Da sua alma Isso aqui quer dizer Que se você Você tá tão desesperado Que você vai chegar Com essa pessoa Eu te amo Não sei o que Não sei o que Vai falar tudo Ai Prioridades Ai 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 Você entende A importância primordial De manifestar amor Em todas as situações Tem uma coisa De se demonstrar amor Eu vou tirar o anjo Do romance também Quer dizer Não Expressa o amor Você tá querendo Procurar essa pessoa Pra se declarar logo Não Fica comigo Assim Desespero Eu vou tirar Anjos acestrais Desbloqueie Sua mágica interior É que Você Por um tempo Eu não tava nem Querendo falar muito Seu sentimento Agora você vai soltar Tudo Porque você Não quer perder Essa pessoa Essa pessoa Vai ouvir Não vai conseguir Encontrar Vai ver Isso de conversa Anjos acestrais Tome nota Dos seus medos E desejos Tome nota Da sua mensagem Intuitiva Mude Mude sua percepção Não vai ter jeito A carta A carta da máscara Transforma e revele Seus dons Aqui Pega um tempo Pega um tempo Para refletir Descanse Vida que segue Fica de lição Toro E fica de lição Seja devotada E comprometida Aí fica só saindo Porque agora Que tá batendo Desespero em algumas pessoas Estão querendo correr Atrás do prejuízo Por isso que eu falo Pra vocês Que muitas dessas pessoas Que eu falo na tiragem Vem São Essas tiragens São pra algum de vocês Porque Se tem alguém Desesperado aqui É porque as pessoas Vêm minha tiragem Entendeu? Então algum de vocês São essas pessoas mesmo Se não for você Tudo bem Então é isso gente Semana que vem Volto com mais tiragem Para Touro de Romance Então um beijinho